Atenção, quem trouxe essa matéria pra gente foi a repórter Anny Gomes. Olha, agora a gente chama a atenção das autoridades de saúde, tá? Para essa situação no Cidade Verde, Mangabeira, aqui na capital, os moradores da rua José Siciliano de Souza Barbosa reclamaram de um vizinho que há muito tempo acumula lixo e mato no terreno de casa. Thaís Alencar, quem vai trazer pra gente? E com o número crescente dos casos de dengue, chikungunha e zika na capital, uma situação aqui chama a atenção. Essa casa que a gente mostra aqui agora, fica aqui no bairro Cidade Verde, na rua José Siciliano de Souza Barbosa, tem preocupado os moradores. Parece que se trata até de uma casa abandonada. A gente vê realmente muito entulho dentro da casa, ela tem um muro baixo, a gente consegue ver aqui do lado de fora mesmo, muito entulho, muito entulho. Parece até que não mora ninguém, mas mora. A vegetação a gente tá vendo que já tá cobrindo a casa e nessa casa moram três pessoas. Mas o que tem chamado aqui a atenção é que vários casos já foram detectados também de pessoas que adoeceram. Por isso, a nossa equipe de reportagem veio até o local. A própria população aqui chamou a nossa equipe, então a gente veio mostrar a situação da casa, viu? Aqui vocês já viram, né? Parece que não mora gente não, mas mora. Inclusive, eu tentei falar com o morador, ele tava ali, eu disse, vem cá, que situação é essa? Ele, não, eu tô ajeitando. Aí eu disse, rapaz, tenha cuidado que isso aqui dá bicho. Ele, não, isso é os vizinhos implicando comigo. Ou seja, já existe reclamação pra que ele melhore a situação aqui, mas, pelo visto, não entrou aí num consenso. Enquanto isso, o pessoal aqui adoecendo, é isso? Exatamente. Acabou de sair agora a mãe com a filhinha, justamente com dengue, para a UPA do hospital. Então, quero agradecer desde já a TV Tambaú, de coração por ter atendido a gente, e vamos tentar resolver esse problema que já é antigo. É antigo. Já se chamaram em luva, vem vários fiscais, chamam ele, notificam, ele não quer autorizar a limpeza do terreno, nem quer dar o telefone do irmão dele, que é o dono da casa, pra resolver esse negócio. Então, esperamos que, dessa vez, agora, a sociedade por inteiro tome conhecimento e resolva esse problema. Só nessa casa aqui já pegou umas 18 a 10 pessoas dengue. Inclusive, eu também moro por trás, a minha casa é por trás, tem um comércio e convivo diariamente com um escorpião, com barata, rato, tudo que não presta através disso aqui. Então, será possível que nós vamos ter que montar uma força tarefa pra resolver esse problema? Essa criança, né, de 7 anos de idade que morreu, ela morreu de quê? Vítima de quem? De dengue hemorrágica. Foi dengue mesmo? Foi. Minha nossa senhora, é preocupante. Então, já comecei aqui com o Curió, ele é conhecido na região como Curió mesmo. Deixa eu conversar agora com o senhor, pra eu mostrar aqui pro pessoal de casa que não é bem implicância, né? Como é seu nome? Sou Alias. Seu Alias, ele também é morador aqui da região. Olha pra cá, seu Alias, e conta a história aí, que o senhor também tá preocupado aqui. A história é o seguinte, que ele não quer acordo nenhum, né? Esse mato aí que é limpa sou eu. Esse mato fica igual com o muro. Quando eu tô limpando, o que ele vê, ele manda eu parar. Deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo, mas não pode. Eu mando ele afastar esse muro, que essa casinha é minha, isso aqui. Eu mando ele afastar esse muro pra ficar menos longe do muro. Ele não faz. Aí, olha, é cupim, é barata, é rato, é escorpião, é caranguejo, é tudo aí passando pra casa dos vizinhos aí. Já veio alguém aqui da prefeitura, já veio alguém aqui da saúde pra tentar resolver? Veio gente, tem reclamação, negócio da dengue, né? Vem aí, mas não deixa de ter... E o pessoal da fiscalização veio? Vem, com certeza, os fiscais vêm, tentam falar com ele. Ele não deixa nem entrar? Não deixa. Aí, infelizmente, os órgãos não podem pular o muro e limpar. Se ele autorizar, a Inlu, o pessoal da prefeitura, com certeza, no outro dia, limpa. O problema aqui, ele não autoriza. Aí, vai ter que o Ministério Público entrar em ação e resolver esse problema. Inclusive, os casos de arbovirose têm aumentado muito no Estado, que são as doenças causadas aí pelos vírus, o zika vírus, a dengue, a chikungunya. Gente, eu sei que tem muita gente que acha que a casa é dele e pode ser feita o que quiser. Porém, o seu direito começa onde o meu... termina onde o meu começa. Então, a gente tem que ponderar também. Ninguém merece viver com um vizinho desse jeito. Minha gente, é tão simples limpar a casa. Eu não sei como é que tem gente que consegue viver no meio de tanta sujeira e de tanta imundice. Sinceramente. Olha só, eu digo a vocês que aqui, esse programa, é a voz da comunidade. E, inclusive, eu peço vídeos pelo 988-666-5887. E você, que é o repórter do seu bairro e da sua comunidade, inclusive, eu vou chamar um.